Senhor, eu já passei a noite inteira Confesso, já estou cansado, mas se o Senhor me mandou voltar Eu vou desamarrar as redes, Senhor, preciso te escutar Quando tudo parecer contrário, quando minha fé enfraquecer Quando o vento parecer mais forte do que minha vontade de viver É aí que eu quero te adorar, é aí que eu quero te adorar Levantar as minhas mãos aos céus e te exaltar Eu preciso entender que não é no meu tempo Eu preciso crescer, eu estou aprendendo Teu é todo poder, só preciso adorar E te obedecer pra viver teus milagres Senhor, eu já passei a noite inteira Tentando peixes apanhar Minha experiência não valeu de nada Eu não consegui prosperar Confesso, já estou cansado, mas Se o Senhor me mandou voltar Eu vou desamarrar as redes, Senhor, preciso te escutar Quando tudo parecer contrário, quando minha fé enfraquecer Quando o vento parecer mais forte do que minha vontade de viver É aí que eu quero te adorar É aí que eu quero te adorar Levantar as minhas mãos aos céus e te exaltar Eu preciso entender que não é no meu tempo Eu preciso crescer, eu estou aprendendo Eu preciso crescer, eu estou aprendendo Teu é todo poder, só preciso adorar E te obedecer pra viver teus milagres Não preciso de sinais Não preciso de sinais para adorar a ti Mas foi por te obedecer que eu sobrevivi O meu saber pode falhar, mas se eu te escutar Viverei dos teus milagres Se eu confiar Eu preciso entender Que não é no meu tempo Eu preciso crescer, eu estou aprendendo Teu é todo poder, só preciso adorar Só preciso adorar e te obedecer Pra viver teus milagres Eu vou te obedecer Eu vou te obedecer Que eu vou viver Eu vim me humilhar Arrancar as minhas vestes de soberba Eu vim, não queria escutar Que nesse rio está a minha cura No rio da humildade, no rio da santidade No rio onde eu preciso descer Pra subir, subir, sarado Subir, curado Subir, transformado em verdadeiro adorador Vou quebrar o meu orgulho Eu vou, vou descer nas tuas armas Paz, paz, amor Vou mergulhar no profundo Onde me mandar eu vou Subirei, sarado Curado, curado Vou quebrar o meu orgulho Eu vou, vou descer nas tuas armas Paz, amor Vou mergulhar no profundo Onde me mandar eu vou Subirei, sarado Curado, curado Eu vou, eu vou Vou quebrar o meu orgulho Eu vou, vou descer nas tuas armas Paz, amor Vou mergulhar no profundo Onde me mandar eu vou Onde me mandar eu vou Subirei, sarado Curado, curado Vou mergulhar mais fundo Vou descer profundo Vou descer de novo Deus está me tratando Vou mergulhar mais fundo Vou descer profundo Vou descer de novo Deus está me tratando Vou mergulhar mais fundo Vou descer de novo Deus está me tratando Vou quebrar o meu orgulho Eu vou Vou descer das tuas armas Paz, paz Paz, paz, amor Vou mergulhar no profundo Onde me mandar eu vou Subirei, sarado Curado, curado Vou mergulhar Vou mergulhar Vou mergulhar Senhor, eu vim aqui Falar contigo Pois sei que és meu amigo E entendes minha dor Senhor, acho que não vou suportar Está difícil caminhar E de seguir até o fim Senhor As aflições me apavoram As tempestades me afogam Os inimigos caçoam de mim Senhor Estão Está difícil a minha vida É como um barco a derivar No meio de um grande mal Deus, fala comigo Tu és o meu alento Fala comigo Quebra este silêncio Filho, hoje eu desci Só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração Não temas Não temas Eu não perdi o controle Eu quem permito a tua noite E estou na situação Fui eu Fui eu Fui eu Quem permitiu que acontecesse E o que tu tinhas Tu perdeste Te coloquei na provação Fui eu Quem permitiu que a enfermidade Tua família assomasse Pois tu estás em minhas mãos Mas será eu Que vai chegar sem surpresa Será eu Que vai entrar na peleja Será eu Que o quadro vai mudar Será eu Que o que está fora De repente vai por um lugar Aqui é a tá, tia calma E dá glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, não faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir Aqui é a tá, tia calma E dá glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, não faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E a guerra vencendo Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo sou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar Recebo teu louvor Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo sou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar Recebo teu louvor Aqui é a tá, tia calma E dá glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, não faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir Aqui é a tá, tia calma E dá glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, não faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir Senhor, aquilo que é teu O inimigo não pode roubar Me capacita agora Por tua obra eu vou lutar O inimigo não pode roubar Quer me afrontar Com a multidão me intimidar Mas essa terra é herança de Deus E o fruto dela foi Deus quem deu Ainda que meus irmãos me deixem só Eu não irei me acobardar E me agarrar nas promessas de Deus Pela minha herança eu irei lutar Senhor, aquilo que é Teu O inimigo não pode roubar Me capacita agora Por tua obra vou lutar Senhor, aquilo que é Teu O inimigo não pode roubar Me capacita agora Por tua obra vou lutar O inimigo quer me afrontar Com a multidão me intimidar Mas essa terra é herança de Deus E o fruto dela foi Deus quem deu Ainda que meus irmãos me deixem só Eu não irei me acobardar E me agarrar nas promessas de Deus Pela minha herança eu irei lutar Senhor, aquilo que é Teu O inimigo não pode roubar Me capacita agora Por tua obra vou lutar Senhor, aquilo que é Teu O inimigo não pode roubar Me capacita agora Por tua obra vou lutar Eu prefiro ficar no campo de batalha Eu tenho a espada de Deus em minhas mãos O número de inimigos não me assustar Estou debaixo de uma poderosa unção Já vejo o Senhor me dando um livramento Ele é mais forte que um grande batalhão Seus anjos me conduzem em vitória Seus anjos me conduzem em vitória E o meu serviço é só Seus anjos me conduzem em vitória E o meu serviço é só Eu prefiro ficar no campo de batalha E o meu serviço é só Seus anjos me conduzem em vitória E o meu serviço é só Com a gente que eu conduzem em vitória E o meu serviço é só O inimigo não pode roubar Me capacita agora Por tua obra vou lutar Senhor, aquilo que é Teu O inimigo não pode roubar Me capacita agora Por tua obra vou lutar Aquilo que é teu, o inimigo não pode roubar Me capacita agora, por tua obra eu vou mudar, Senhor Aquilo que é teu, o inimigo não pode roubar Me capacita agora, por tua obra eu vou mudar Me capacita agora Pensando bem Só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo ou morto, sem poder me levantar Não, não, não me deixes Não, não me deixe só, Senhor Nem por um minuto Por favor Não, não me deixes A minha alma chora, grita, implora Não me deixes, Senhor Só tu me entendes Só tu me entendes E não me censuras Embora eu sei Que te aborreço Mas eu te peço Por favor Por favor, meu Deus, esqueça As muitas falhas As muitas falhas que cometo contra ti Se for preciso Se for preciso Me exortar Fala comigo Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou Dormindo Ou Aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não, não me deixes Não, não me deixes Não, não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Não, não, não me deixes Não, não me deixes Grita Grita Ingrora Não, não me deixes Senhor Estou contigo Ora não temas Te encorajas Mas vai em frente É a presença Que eu anelo Tão somente Não há barreiras Que eu não possa ultrapassar Mas estou fraco Ora me escondas Em tuas asas Bem seguras Me agasalha No teu manto De ternura Ou me transportas Como um vento Sobre o mar Não, não, não me deixes Não, não me deixes Não, não me deixes Sozinho Nem por um minuto Não, 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 não me deixes A minha alma Chora Grita Não, 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 não me deixes Senhor Não, não me deixes Senhor Não, não me deixes Não, não me deixes Não, não me deixes Não, não me deixes De todas as provas Que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente tem Que ouvir Acusações O vil tentador Lembranças Lembranças Do passado Vem E querem Me fazer parar Ou mesmo Palavras De alguém Que não quer na gente Acreditar E quase parando Sem forças E vigor A gente lê a palavra A palavra E encontra bastante Poder Pra vencer E continuar A jornada E ver Que o passado Ficou Pra trás Pois Cristo Na cruz Tudo Já venceu E sabe Que dEle Não me lembra mais Eu canto Pra glória De Deus Nenhuma Condenação A Para quem Está em Ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo Pelo sangue Que descenda da luz É certo Que provas Irão Investidas Duve o tentador Mas Nenhuma Condenação A Para quem Está em Ti Querido Senhor De todas as provas Que eu já passei É bem difícil Senhor Achei de ter que ouvir Acusações E o tentador Lembranças Do pássaro Vem Que querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças Que ficou A gente lê a palavra A palavra Ninguém encontra Bastante poder Pra vencer E continuar A jornada E ver Que o passado Ficou pra trás Pois Cristo Na cruz Tudo Já venceu E saber Que Dele Não Lembra Mais Eu canto Pra Glória De Deus Nenhuma Condenação Há Para Quem Está em Ti Jesus Jesus Cuja Vida Coberta Está Pelo Sangue Que Desceu Da Cruz É Certo Que Propas Virão Investidas Tu Viu Tentador Mas Nenhuma Condenação Mão Para Para quem Está em Ti Querido Senhor Senhor Nenhuma Condenação Há Para quem Está em Ti Querido 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 Cance Cruz O No chão Ao seu lado um carrasco e um martelo na mão Olhando os pregos e a multidão Sente o grão do invasinho no seu coração Pegaram o meu mestre, deitaram sobre a cruz Abriram seus braços, não viram sua luz Juntaram seus pés, jogaram o carrasco e ele se achegou E ao lado do mestre se agachou E o martelo subiu, subiu, subiu Sobre os pregos desceu, desceu, desceu E bateu, 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 bateu Ergueram a cruz Lá estava pregado do mundo uma luz Nem no gemido sequer soltou Todos viram em seu rosto a marca da dor Seu sangue jorrando Batendo no chão Viu em todos os homens A ingratidão Mas não se irão Entre o pai perdão E o pai perdoou Recebeu Recebeu seu espírito E chorou Sua cabeça tombou 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 Sobre o peito E caiu 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 E morreu 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 Tudo silêncio Nem as aves cantavam Nem um som se ouvia Maria olhou A tumba vazia E ninguém se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túmulo estava caída Meu mestre já tinha voltado a vida Onde está o meu mestre? Gritava Maria Quem o escondeu? Uma voz conhecida Se fez ouvir Quem procuras? Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Estou vivo Estou vivo Estou Estou Reconheço, Senhor, que sou fraco Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como quero, nem como Tu queres Meu Deus, eu vencei Eu quisera ser puro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudar Mas às vezes eu sei que Tu sabe, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor vem curar As feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime, Jesus 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 Eu conheço que oro tão pouco E quando preciso contigo falar Tenho gasto o meu tempo envolvido no tempo Que a vida me dá Quando esqueço de ler a palavra Que é mais pura e mais doce que o meu Reconheço que o meu coração Reconheço o quanto estou longe de ser O que queres que eu seja, meu Deus Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor vem curar As feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime, Jesus Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Tu me aceitas assim como sou Tu me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime, Jesus Amado e sublime, Jesus O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão o levará para o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte Seguisse ao juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus e abster-se do mal Agora não adianta a prece nem a ave Maria Irá guardar para o último dia A condenação do juízo final De que adianta a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus está jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz De que adianta a alta posição do homem Se o seu pecado Se o seu pecado dia a dia o consome Fazendo ficar distante de Jesus De que adianta ter tudo o que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia perece E ainda no inferno E ainda no inferno podes lançar Procure enquanto é tempo aceitar a paz Se morrer perdido não terás jamais A oportunidade para se salvar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu Antes que se decida Aceitá-lo e sempre obedecer A Bíblia afirma Que há dois caminhos eternos Um leva ao céu No outro é um inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir este duro recado Continuarás na vida de pecado Desculpe, eu não tenho nada contra o teu viver Estou cumprindo ordens Este é o meu dever A pura verdade a todos falar Desculpe, eu não tenho nada contra o teu viver Estou cumprindo ordens Este é o meu dever A pura verdade a todos falar Estou cumprindo ordens Estou cumprindo ordens Deixe-se Deixe-me brilhar Deixe-me brilhar Deixe-me brilhar Deixe-me brilhar aqui Deixe-me crescer Aqui é Ele que tem que aparecer Toda glória é dEle A honra é pra Ele Ninguém resiste ao poder do toque dEle Prostado a trinta e oito anos Ali estava Esperando alguém que lhe ajudasse a mergulhar Mas toda vez se agitava as águas do tanque Alguém mergulhava em seu lugar Mas ali Jesus chegou E a palavra ordenou Disse, toma tua cama e anda E o paralítico mandou A mulher do flúso de sangue Ele curou E dez leprosos de uma vez libertou Quando ele encontrou o cego Fez ele enxergar Onde ele passa Deixa marcas no lugar E nessa igreja Vai operar O brilho da sua glória Ele vai mostrar Deixe-me brilhar aqui Deixe-me crescer Aqui é Ele que tem que aparecer Toda glória é dEle A honra é pra Ele Ninguém resiste ao poder do toque dEle Deixe-me agir Deixe-me fazer E saber hoje que Ele vai curar você Deixe-me brilhar Deixe-me brilhar Onde ele passa Deixa marcas no lugar Deixe-me brilhar aqui Deixe-me crescer Aqui é Ele que tem que aparecer Toda glória é dEle A honra é pra Ele Ninguém resiste ao poder do toque dEle O milagre em Tua vida vai chegar Nessa tempestade Ele vai cessar O milagre em Tua vida vai chegar Nessa tempestade Ele vai curar Nessa tempestade Ele vai curar Deixe-me brilhar aqui Deixe-me crescer Aqui é Ele que tem que aparecer Toda glória é dEle A honra é pra Ele Ninguém resiste ao poder do toque dEle Deixe-me agir Deixe-me fazer E saber hoje que Ele vai curar você Deixe-me brilhar Deixe-me brilhar Deixe-me brilhar Onde ele passa Deixa marcas no lugar Deixe-me brilhar aqui Deixe-me crescer Deixe-me brilhar 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 Eu creio em ti, mesmo sendo perseguido Eu creio em ti, mesmo na dificuldade Eu creio em ti, mesmo que as circunstâncias não me venham favorecer Eu creio em ti, mesmo na tribulação Eu creio em ti, mesmo na calamidade Eu creio em ti, ainda que o gigante se levante contra mim A minha fé não está firmada pelo que tu fazes A minha fé está firmada pelo que tu és És santo, poderoso, majestoso, és o rei Jeová Absoluto, exaltado, ele é senhor Onipotente, indescritível, príncipe dos céus O desejado das nações, a estrela da manhã Incomparável, invencível, ele é fiel É majestoso, glorioso, justo, santo, poderoso Nunca perdeu, nunca falhou Ilimitado, é vencedor É majestoso, glorioso, justo, santo, poderoso Nunca perdeu, nunca falhou Ilimitado, é vencedor Eu te adoro pelo que tu és Eu te adoro Nasci pra te adorar Eu te adoro Porque sou adorador Está no meu CNA Eu te adoro Pelo que tu és Eu te adoro Nasci pra te adorar Eu te adoro Porque sou adorador Está no meu CNA Eu vou Te adorar Santo 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 Poderoso Deus Refúgio Fortaleza A rocha inabalável Estrela da manhã A raiz de Davi Fogo consumidor Santo Salvador Amigo justo Fiel Tremendo A pedra de esquina O quarto homem da fornalha Médico dos médicos Juízo Juízes Alfa Ômega Princípio E o fim Mistério Terrível Poderoso Divino Deus Eu te adoro Pelo que tu és Eu te adoro Nasci pra te adorar Eu te adoro Porque sou adorador Está no meu TMA Eu te adoro Pelo que tu és Eu te adoro Nasci pra te adorar Eu te adoro Porque sou adorador Está no meu TMA Eu te adoro Pelo que tu és Eu te adoro Nasci pra te adorar Eu te adoro Porque sou adorador Está no meu TMA Eu te adoro Eu te adoro Pelo que tu és Eu te adoro Nasci pra te adorar Eu te adoro Porque sou adorador Está no meu TMA Eu vou Te adorar Eu te adoro Eu te adoro Eu vou Te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro